Vereadores, público que nos acompanha, através das redes sociais, boa tarde. A tarde de hoje me deixou muito chateada e muito triste, porque, falando do parque adaptado, Sérgio, a prefeitura acabou de publicar uma nota de vandalismo no parque adaptado em menos de uma semana. Como é que eu posso representar a população, sabendo que no meio da população da qual a gente luta tanto para ter as coisas, acontece uma anarquia desta? Eu não compactuo com uma... Eu falo que eu fico muito triste, porque, assim, é claro que os parques estão disponíveis para a sociedade para ser usados. Porém, é necessário você também enxergar o outro, principalmente no que diz respeito a um parque adaptado, porque não é toda cidade que tem, não é fácil conseguir recurso para colocar no nosso município um parque como este. É o primeiro de muitos. Inclusive, tem uma indicação minha, através do deputado Tião Medeiros também, que está para sair a resolução agora para outro parque adaptado em Guaíra. Quer dizer, esse olhar que nós procuramos ter para que haja realmente a inclusão no nosso município, em menos de uma semana acontece uma coisa dessa. Além do parque adaptado, a vereadora Karina também fez uma indicação de uma academia ao ar livre, com barras. também, semana passada estava destruída, tinha uma barra lá caída já. Então, assim, barra essa de aço inox, com material bom, não é nada assim colocado a Deus dará. Então, eu falo assim, a população também precisa fazer a parte dela. A gente representa, mas não é dessa forma. Não mesmo. E eu gostaria, para finalizar, falar um pouquinho sobre a questão do projeto de inclusão que aconteceu nas marinas. Parabéns ao pessoal que fez a organização do evento. Maravilhoso saber que isso acontece no nosso município. E eu encerro a minha fala sobre a indicação da qual eu coloquei, sobre a colocação de mais profissionais na área psicológica, um psicólogo para atender a rede educacional do nosso município. É claro que a educação, ela é a base de tudo, e é através dela que a gente consegue modificar uma nação. A nossa educação, ela é de qualidade no nosso município, sim, porém, nós precisamos avançar mais. E esse profissional, ele vem, então, para colaborar ao atendimento social, psicológico, a essas crianças, a esses alunos, inclusive às suas famílias. Obrigada. Penso que a maioria de nós, hoje pela manhã, fomos tomados por ligações de munícipes reclamando sobre questões de alagamento em bairros. Então, a chuva realmente de hoje foi algo bastante fora do contexto comum. Nós tínhamos uma previsão de 40 milímetros, aproximadamente, 40, 45 milímetros, no município de Guaíra. Em menos de duas horas, choveu 110 milímetros. Então, assim, para conter a água, realmente há uma certa dificuldade. Então, eu fui procurada por alguns munícipes, principalmente naquela região do Jardim Zebalos, onde o problema é constante. E, especificamente, em um determinado bueiro, que alaga com folhas, enfim. Então, nós estaríamos entrando com uma indicação para, de repente, instalar naquele local um bueiro ecológico, alguma coisa relacionada a esse tipo de ação para conter a água em caso de muita chuva. Na última sexta-feira, eu e as vereadoras Mirelle e Karina fomos até Mercedes, representando a Procuradoria da Mulher, para falarmos do papel da Procuradoria. O quão importante é esse papel junto aos municípios. E lá, nós fomos surpreendidas, então, por um movimento caloroso da necessidade e o desejo de abrirem, montarem a Procuradoria lá. Então, nós nos colocamos à disposição, fomos muito bem recebidas pelo vice-prefeito e nós nos propomos, então, a colaborar com a implantação da Procuradoria da Mulher naquela localidade. Eu fui procurada hoje pelo presidente, falando em Procuradoria da Mulher, que o nosso município, muito se fala da necessidade da saúde, as questões da saúde, a importância da saúde, a reclamação que os munícipes têm com relação ao atendimento, só que a saúde tem em excesso kits para fazer, por exemplo, o preventivo. E a população não procura a saúde para fazer essa ação. Então, nós, diante disso, pela Procuradoria da Mulher, nós também estaremos promovendo alguma ação de mobilização para que essas pessoas tomam consciência, porque é questão de consciência, saúde é mais importante que qualquer outra coisa, nós sempre deixamos para depois. Então, essa ação, ela vem contemplar essa necessidade que a Secretaria precisa que haja a procura por esses, no caso, esses atendimentos específicos para mulher, mamografia, tudo disponível no nosso município, gratuitamente, inclusive. Seriam essas as minhas considerações de hoje. Tenham todos uma boa semana. Fiquem com Deus. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto